Salve, salve, semináticos! Beleza? Bom, galera, dando sequência para nossas sagas aqui no CM0102. Hoje eu inicio a saga na DB atual, tá? DB atualizada já com todas aquelas estrelas lá nas ligas sauditas. E a minha intenção aqui é lançar a tática do Nadio Osmond, tá? Aquela tática que ele usou no Bayern de Munique em alguns jogos com um zagueiro de ofício, cinco jogadores atacando, né? Então eu consegui trazer isso para o CM. Ficou com esse desenho tático, tá? Mais esses cinco jogadores aqui atacando, tá bom? Deixa eu até... Tá aqui o light shot que eu vou usar ele. E é o seguinte, ó. O Nadio Osmond, o que ele fez? Ele colocou dois laterais, aí um atacante de ofício, que era o Lewandowski, dois pontas e aí ele colocou mais dois meia-atacantes aqui, ó. Então eles estavam atacando com cinco e aí esses dois aqui eles desciam, né? Então eles praticamente ele atacava aí numa 3-4-3, ó, vamos colocar. E defendia também com três zagueiros, né? Ou até às vezes com cinco, tá? O Nadio Osmond, ele... O Nadio Osmond, ele fez um desenho interessante. E aí eu consegui fazer essa tática aqui rendendo o CM. Deu 91%, inclusive foi uma das melhores aí atuações no quesito porcentagem, tá bom? E aí eu... Bom, eu comecei com o Cotibus, não sei... É... Futebol Clube Energia Cotibus, não sei se é assim que pronuncia, mas... Eu escolhi ele pela capacidade do estádio, também gostei das cores, né? As thumbnails ficaram legais com vermelho, branco, enfim. Então... Não vi história, não vi nada, mas eu gostei do escudo e gostei das cores do clube, tá bom? Eu trouxe aí alguns jogadores, é bem difícil trazer jogadores aqui pra terceira divisão alemão. Já é difícil trazer pra Alemanha, então na terceira divisão é pior ainda, né? Mas a gente já conseguiu aí trazer alguns bons jogadores, tá? Bom, deixa eu só agora aqui, ó... Esse cara vem pra cá... É isso, vamos lá. Falta aqui um, dois, três, quatro jogos. Aí depois eu... Vou passar um... Dar um briefing aí de como que vai... Como que tá nossas gestões... Como que tá nossos treinos... Fica dois pra próxima temporada... Porque eu também já tô pensando nisso, né? Pô, caramba! Ó, eu tava achando que eu era o vermelho, cara. É que maluco, é que doideira. Deu um golzinho. Ó, beleza. Doideira dos caras, oito. Então empatamos. A gente já tá classificado pra subir de divisão. Agora eu preciso saber se eu tenho playoff antes, ou se eu já tô de fato classificado pra subir. É, mas eu preciso saber se eu tô classificado pros playoffs, ao invés de estar pra divisão. Vamos ver. Bom, e essa tática do Nádio Osmão já é uma tática antiga que eu criei há um pouco mais de um ano já. E tava parado aqui eu sem usar. E aí eu precisava lançar, né? Ainda mais agora que ele assumiu a seleção alemã, né? Merecido. Eu achei que ele foi muito injustiçado no bairro de Munique. Tanto é que depois que demitiram ele, todos os dirigentes rodaram. Inclusive o Oliver Kahn. Inclusive um outro lá, um croata, que também participava ali dos bastidores. Então, o Nádio Osmão tem tudo aí pra ser um dos top 5 treinadores aí. Período de médio e longo prazo. Eu acho que ele vai ter um bom trabalho na Alemanha, né? E, cara, com certeza foi uma ascensão meteórica, né? Ele é novo e eu acho que ele tem 34, 36 anos. Então, pra treinador ele é realmente muito novo, né? Pra alguns até inexperiente, mas... Ele mostrou que é um treinador capacitado com os resultados que ele conquistou, né? No Leipzig e depois aí ele fechando no bairro de Munique. Eu tô trazendo essa essência, né? Essa... Essa inovação tática do Nádio Osmão aqui pro CMI. A gente conseguiu fazer essa tática render. Vamos ver se o CMI vai me ajudar aqui passando data. Por acaso eu dou uma interrompidinha aqui e já encarta de novo. Bom, vamos lá. O que eu costumo fazer, né? Quando um jogador bom... É colocado em... Olha só que baita lateral esquerdo. Certo? Vamos ver quanto eu tenho de caixa. Ele tá emprestado, eu não consigo contratar. Isso aqui já é uma atualização do Champions, né? Um negócio que você não consegue contratar jogadores emprestados. É até bom pra deixar o jogo mais... Mais próximo aí da realidade também. Bom. Bom, depois eu vou passar uma dica pra quem tá acompanhando esse vídeo. Um inscrito até perguntou pra mim nos grupos como que eu faço pra trazer jogadores bons. E com dinheiro curto. E eles também com... Com a proposta de entrada curta, né? Então... Vou passar isso aqui também nesse vídeo de forma rápida, né? Porque eu já ensinei especificamente em outro vídeo. Oh, caramba. Minamino, velho. Queria ele. Eu não tenho dinheiro, ó. Cinco pontos. Uh. Bem, se eu tivesse dez milhões aqui, eu conseguiria trazer ele. Fácil. Tranquilamente. Pessoal, se eu me perguntarem da onde que vem esse background que eu tô usando, eu não vou saber responder. Eu encontrei aqui no PC, converti pra essa resolução que eu tô usando desde então. E, cara, fiquei surpreso aqui com algumas imagens. Tem imagem do Chichi Aritio com o N. Rooney. Tem imagem, acho que do Oliver Kahn. Cara, eu acho que eu peguei com o Luiz Diogo, o Portugal aí, que tá no grupo de Portugal. Mas não sei afirmar. O Del, o Hummers, o Kutman. Ó, outro cara. Ih, eu vou fazer a festa, mano. A gente subiu. Dresden e... E, inclusive, a tática que eu lancei no Clop, né? A 4-3-3 do Clop. O Clop. Eu fiz um save no Dinamo Dresden, né? Então, quem acompanhou aí o canal, se quiser dar uma olhadinha aí também, rapidamente, procurar a tática 4-3-3 do Clop, você vai ver que eu fiz um save no Dinamo Dresden, né? Não tenho muito costume de jogar Liga Alemã, mas, por incrível que pareça, eu acho que já até comentei isso com vocês, que, cara, é ótimo jogar na Liga Alemã pelo espaço de jogo de um campeonato pro outro, ou de um jogo pro outro. Teve tempo aqui que eu fiquei 10 dias sem jogo durante o mês, sabe? Tipo, 10, 3 jogos no mês. Pô, isso é ótimo. Além de dar tempo de recuperar o elenco, né? Além de dar tempo de... Também deixar o elenco descansado. Pô, você joga com os caras praticamente, a maioria das vezes, 100%, né? Bom, vamos lá. Pegamos a na Brook em casa. Acho que é nosso último jogo em casa. Ô, Grosch empatou. Dominic Chad. A gente tá melhor. Sim. Com 65, eu vou dar uma quebrada de ritmo. Tá aqui. Ó, o Paul White tá mal. Vai entrar o Thiele. Vai entrar também o Rout, mano. Pô, olha... Olha esse fundo aqui do... Do estádio do Coutibus, véi. Cara, que top, véi. Que top demais. Bom, e a gente sai aqui imparável, né? Perdemos dois jogos por enquanto. Vamos... Sofremos 12 gols. Abrimos aí quase 20 pontos. Eu não consigo trazer o Luka Modric, mas, cara, se ele aceitar, vim... Vamos ver. Vou oferecer tudo que eu tenho aqui pra ele jogar pelo menos uma temporada na próxima aqui. Vamos ver se ele vai aceitar. É difícil. Esse cara aqui eu não vou usar mais. Tchau. Ó, o meu fé é eloginado. Vamos lá, bora pro último joguinho. Olha isso, ó. Tanto de tempo que eu tô passando aqui. E, ó, o Arsenal campeonato ali. 3x0 nos... 3x0 no... No Leipzig. Caramba. E aí, o jogo tá fluindo legal. E, ó... Tá sem jogo. Não tem jogo, cara. Então, você joga com seus jogadores... É... 100%. Ó, mais um, ó. Ó, zagueiraço do Alguibus. Ó, 2.9, né? Tá vendo, ó? Então, ele vale 7 milhões e meio. O que que eu faço aqui, ó? Eu jogo aqui... Zero. Eu tenho 6 milhões. Eu jogo aqui... 5K. Depois de 50 jogos aqui... Isso aqui é primordial. Vamos ver como é que ele vai ser o desdobramento dessa negociação. Rejeitou, vim. Mas você viu que o time aceitou, né? A gente vai dar uma... Fazer um pente fino ali, rapidinho. Já tá metendo 2x0 aqui no... Vixe! Vixe! 4x0 virou passeio. 4x0 em 20 minutos. L meteu 3. Chad faz o quinto. Ô, louco, bicho! Vai sair e entra a última. 6x0. 6x0. 7x0 mild. Que isso! Rapaz! Podia ser melhor, não, do que terminar a temporada 5. Bom, então é isso. Acabou. Aqui, ó. Lorde do Nassu. É. Bom, vou avançar mais um pouquinho pra ver se não tem aí um... Um... Um playoff aí, né? Pra saber quem é campeão da terceira divisão. Não é possível, não tem título. Só é um acesso. É lógico, né? Enquanto isso, vamos passar aqui o... O pente fino. Vamos lá. Pesquisa geral. Vou usar 14. Aqui é a pesquisa geral que eu uso pra... Todos os jogadores, né? Então, ó. É... Contrato. Cláusulas. Mas o cara aqui não tem interesse. O cara aqui não tem interesse. Não tem interesse. Esse cara aqui eu tenho interesse. Ele tá mais pra um lateral. Lateral direito. Então, ó. 475 mil euros. Eu vou dar 150. Mais um e meio. Pra vocês não sabem. É, cara, galera. Não sei mesmo. Vai ter mais jogo mesmo. Vamos lá, então, ó. Números finais da tática. Por causa dessa temporada. Foi de dois jogos. 34 jogos. 31 jogos ganhos. Um empatado. Dois perdidos. Números. Jogadores. Meu tacante, né? Com 13 de finalização. 10 de sem bola. Meteu 23 gols. Grava a cadeira no campeonato. O próprio. Mais gols no jogo. Exatamente ele. Mais existência. Lateral esquerdo. Lirti. Pachrada. Inclusive, ó. Pra quem assiste meus vídeos aí, sabe. Esse é um jogador que pode te deixar rico, ó. Por quê? Ele é de Kosovo. Tá, ele. Ele é convocado direto pra seleção. Inclusive, ele é titular. Ou seja. Ó, ele disputou. Eu contratei ele por, ó. Zero. Mais 2.40 milhões. Então, ó. Vou tentar fazer uma grana com ele. Porque o contrato dele é 2024. Próxima temporada. Poliçal e pra transferência. Ó. Ó o tanto de time interessado nele. Ele foi muito bem. Nessa divisão aqui com o coach. Paluca. Crudo. Mete gol. Caramba. É que esse mito aqui, bicho. Coido. 1.5. Jogador zaço aqui, atacante. Vamos lá. Wolfsburg ofereceu os 325 mil. Eu venho aqui, ó. Uma internacionalização. Eu vou pedir pelo menos 22 milhões e meio. Vamos ver se eles vão aceitar. Ó. O Weidebremem também. O Weidebremem eu vou tentar pedir 30. Já aceitam. E aí, se um deles aceitarem fazer esse pagamento, eu já recuso os outros. Ó, vamos ver esse aqui, ó. 45, ó. Já fiz o leilão aqui, monstruoso, ó. Os navos aqui não pagam. Eu vou... Eu sei que não vai pagar. Caramba, eu quero esse maluco aqui, véi. Vou pagar um milhão pra você vir em 2025. Vai me deixar... Cara, aqui atacante monstruoso, véi. Um time não da V. Nunca ouviu falar desse time. Boca Croso. Ó, mais um. Rana. Trintinha, véi. Ó, o Wolfsburg já aceitou pagar os 30 milhões, certo? Então, aceitei aqui a proposta do Wolfsburg, ó. O Bayern de Munique campeão e o Paris Saint-Germain campeão. Sem Neymar, sem aquela galera toda, ó lá. Bateu o Atlético de Madrid. Vai bater o Liverpool 3x2. Tô no semi mesmo, né? Sai todos os craques e os caras conseguem ser campeão. Ó, Heideheim. Ó, pedindo eu quero. Ó, isso aqui, pessoal, também, come o seu dinheiro de caixa, tá? Então, eu jogo lá embaixo, mínimo possível. Principalmente nesse começo de save. Depois que eu tô rico, eu já não me importo mais, ó. Ó, Freiburg cobriu a oferta, 45 milhões, ó. Então, o Werder Bremen perdeu aqui a chance. Aceitaram. Eu vou aqui subir o valor dele, tá? Vou rejeitar a proposta do Queens Park Rangers, tá? Eu quero que ele feche no Freiburg. Ó, o Medina veio. Então, você contratar jogadores de pequenos países que têm recorrência de convocação, valor pequeno, e eles serem bons, vai conseguir vender nesse formato aqui pra você fazer dinheiro. Você imagina, ó, ele vai agora no mês 7, vai ser convocado e eu vou receber 45 milhões. Pô, cara, segunda divisão, um time recém-promovido, tem esse caixa pra poder contratar, vai salvar a gente. Ainda não deu certo, mas isso dá certo pra caramba. Essa é a tática e uma das estratégias que eu uso pra fazer uma boa gestão e também fazer caixa rápido pra continuar o fluxo de jogador, né? Bom, então, só pra provar aqui pra vocês, ó, o meu lateral esquerdo fechou o Freiburg por 45 milhões e meio. Então, eu recebo aqui um milão e meio à vista e depois de uma convocação, eles vão me pagar. Ó, eu provavelmente recebo lá pra setembro, ou antes de se desbarcar é amistoso, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Passei a dica aqui rapidinho pra vocês. Iniciei aqui a saga com o Ened e Cultibus. Não esquece aí de deixar seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber notificações, tá bom? E também compartilhar esse vídeo com pessoas que você sabe que jogaram sem e-mail, mas não sabem que tá atualizado, tá bom? Se você tem vontade também pra entrar nos nossos grupos, tá tudo aqui na descrição. Valeu? Seve nunca morre, forte abraço.